Olá, muito bom dia, senhoras, senhores, e agora eu estou acrescentando senhoritas também, porque um dia desse eu levei uma bronca de uma senhorita e falou, ó, eu não sou senhora. Então, agora, senhoras, senhores, senhoritas, muito bom dia a todos e muitíssimo obrigado pelo convite. Queria realmente dizer da satisfação que eu sinto de participar da aposta da diretoria da Ambima, até porque, logo que eu assumi no BNDES, eu adotei como uma das prioridades do BNDES o apoio ao desenvolvimento do mercado de capitais. Dentro da convicção que eu tenho, e já de longa data, que o desenvolvimento do mercado de capitais é uma parte fundamental do desenvolvimento da economia brasileira. não é particularidade do Brasil ter uma íntima ligação entre o desenvolvimento da economia e o desenvolvimento dos mercados financeiros. Nas economias modernas, nós sabemos que a capacidade de financiamento das decisões de investimento e de consumo da sociedade dependem enormemente de um bom funcionamento dos mercados financeiros. e a nossa convicção tem se traduzido rapidamente em ações que eu já passo a citar. Mas, antes de entrar propriamente nas questões mais particulares, eu acho que é fundamental sempre lembrar a importância desse evento, a importância da Ambima, a importância da interlocução entre a Ambima, os órgãos de governo, as outras associações do mercado, e dizer que essa diretoria que assume hoje tem uma capacidade ímpar de conduzir esse processo. Tem sido assim nas gestões anteriores que eu tive o prazer de trabalhar em diferentes funções que eu ocupei no governo, com o Gilfrida, que estava ali há pouco, o Robert, a Denise, que eu não vi aqui, mas também teve uma condição importante. Então, há toda uma história muito importante. A Constituição da Ambima foi um marco relevante no desenvolvimento do mercado. O Zeca aqui também, viu, o Zeca? Já há quantos anos trabalhando nessa agenda. Então, é muito importante a gente tentar construir esse caminho, porque ele é fundamental para o Brasil, sem o desenvolvimento de um mercado de capitais vigoroso, dinâmico, com diversificação de instrumentos, de participantes, com aquilo que também é o nosso objetivo, que é o alongamento dos prazos, o aumento da liquidez dos prazos mais longos. Então, tudo isso é fundamental. Nós temos que continuar perseguindo. Nós sabemos que há uma agenda extensa, longa, de ações regulatórias, tributárias, que precisam ser enfrentadas, que eu, particularmente, tenho trabalhado com várias direções da Ambima ao longo desses anos e que, infelizmente, nós não conseguimos avançar tanto quanto gostaríamos, mas nós não podemos fraquejar. Nós estamos às margens de uma nova era da economia brasileira, que vai mudar completamente o mercado, vai mudar completamente a economia brasileira, que é a era dos juros baixos. Não tenho nenhuma dúvida que veio para ficar. Os fundamentos que a economia brasileira apresenta hoje são incomparáveis com o que nós tivemos historicamente. Há uma maturidade dos pensadores de política econômica. Há uma evolução da sociedade brasileira, da economia brasileira em diversos fatores. Basta lembrar que, 30 anos atrás, nós estávamos nos degladiando com inflação alta, com hiperinflação, com planos econômicos, que, inclusive, acabamos de finalmente resolver as pendências desses planos econômicos. Então, não faz tanto tempo assim nós estávamos nos degladiando com coisas tão básicas para o desenvolvimento de uma economia. E hoje nós estamos às margens de resolver o que eu acho que é o último passo para que nós possamos finalmente adentrar uma agenda de produtividade, competitividade e eficiência do sistema econômico brasileiro. Falta uma perna, que é a perna do equilíbrio fiscal. Dado esse passo, nós teremos todo o espaço da nossa agenda voltado para as questões da eficiência da economia brasileira. É verdade, nos últimos 30 anos nós tivemos que dividir o espaço da agenda econômica com os problemas básicos de uma economia, que é a estabilização monetária, a estabilização de preços, a solução das vulnerabilidades externas, um país que vivia de crise cambial em crise cambial, um país que vivia de soluços. Então, isso tudo foi superado. Nós estamos avançando enormemente, olhando de uma perspectiva histórica. Portanto, nós estamos nos aproximando dessa nova fase e essa fase tem tudo a ver com o mercado de capitais, tem tudo a ver com a Anbima e trará grandes transformações. No nosso papel particular, enquanto banco de desenvolvimento, vocês devem ter percebido uma mudança muito importante de postura, já de algum tempo, desde o início do governo do presidente Temer, em que eu era ministro e era o órgão supervisor do BNDES, e desde a gestão da Maria Silvia nós implementamos uma mudança muito grande de postura do BNDES, buscando focalizar o BNDES naquilo que é o seu negócio principal, que é atuar em áreas complementares com o mercado e atuar em parceria com o mercado. Isso já vem se transformando e agora, mais recentemente, nós publicamos a nossa nova política para a atuação na ancoragem de emissões de fundos para a infraestrutura, FIDICS, fundos voltados para o mercado de infraestrutura e para o mercado de middle market. A lógica é que o BNDES não tenha uma participação majoritária, pelo contrário, a ideia é que o BNDES tenha a menor participação possível, mas suficiente para ser o elemento divisor do sucesso da emissão. Então, o BNDES aprovou essa política e foi com grata satisfação que eu tive o enorme prazer de fazer o anúncio, junto com o caso, durante o Brasil Investment Forum, que aconteceu no final do mês passado. E é preciso dizer que o sucesso dessa iniciativa foi imediato. O BNDES tem sido procurado por diversos interessados em estruturar emissões de fundos, estruturar emissões de debêntures, e eu dizia há pouco, a minha preocupação agora já é com a geração de papel para investir, que é outra agenda que nós temos que também avançar. Bom, acho que não cabe aqui a gente ficar repetindo toda a agenda, numa data comemorativa como a de hoje, é mais colocar mais uma vez a nossa total disposição, disponibilidade, de estar trabalhando junto com vocês, junto com a BIMA, numa agenda propositiva, numa agenda construtiva, para que a gente possa finalmente ter no Brasil não só o melhor mercado da América Latina, mas um dos melhores mercados do mundo, porque é o nosso desígnio, é uma condição natural do Brasil ser, em qualquer área que a gente se dedique, um dos melhores lugares do mundo. Não é à toa que o Brasil está na agenda de todos os investidores, está na agenda de todos os países, e só cabe a nós tomar as decisões corretas, dar continuidade ao processo de amadurecimento, desenvolvimento da economia brasileira, e em particular do mercado de capitais do Brasil. Muitíssimo obrigado. Carlos, parabéns, conta comigo. Estou lá 100% à disposição. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigado, gente.